Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvano Barcelos, estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui de Cuiabá, e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa terrível, que foi o fenômeno Piteste. O fenômeno Piteste ocorreu na Romênia, entre os anos de 1949 e 1951, quando o governo comunista, no contexto da União Soviética, logo após a Segunda Guerra Mundial, criou campos de concentração que tinham a função de reeducar parte da população que não concordava com o regime comunista da Romênia. Nesse campo de reeducação, as pessoas eram forçadas a negar a sua tradição, a negar as suas crenças políticas e principalmente religiosas. Gente, isso foi um verdadeiro massacre físico, muita gente morreu e também ideológico, não é? Isso é um tema que eu acho que não deve ser esquecido por nós, e essa é uma das nossas tarefas e um dos objetivos deste canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, e se vocês gostarem, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações, e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nesta plataforma. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início à nossa aula de hoje sobre o experimento PITESTE, que consiste em uma reeducação por meio da tortura e que se consistiu em verdadeiro genocídio das almas. A Romênia, que as tropas soviéticas ocuparam no final da Segunda Guerra Mundial, era um país profundamente religioso. Depois que os estalinistas romenos tomaram o poder e implantaram sua ditadura em 1947, teve início uma das perseguições anticristãs mais cruéis da história do comunismo soviético. De 1949 a 1951, o Estado conduziu o experimento PITESTE. A prisão de PITESTE foi estabelecida como uma fábrica de reengenharia da alma humana. Seus carcereiros submetiam os prisioneiros políticos, inclusive o clero, a métodos insanos de tortura para destruí-los por completo psicologicamente e transformá-los em cidadãos totalmente obedientes à República Popular de Cunho Comunista. Richard Wurbrandt, preso desde 1948 até ser libertado para o exílio no Ocidente em 1964, foi prisioneiro em PITESTE. Em 1966, em testemunho perante uma comissão do Senado dos Estados Unidos da América, Wurbrandt falou de como os comunistas quebravam ossos, usavam ferros quentes e praticavam todo tipo de tortura física. Eles também eram espiritual e psicologicamente sádicos, quase além do inimaginável. Wurbrandt contou a história de um jovem cristão prisioneiro em PITESTE que ficou amarrado a uma cruz durante dias. Duas vezes por dia, a cruz com o homem era deitada no chão e uma centena de outros reclusos eram forçados pelos guardas a urinar e defecar sobre ele, amarrado à cruz e deitado no chão. Então, a cruz era novamente erguida e os comunistas blasfemavam e zombavam. Com palavras tais como assim, Olhai para o vosso Cristo, olhai para o vosso Cristo, como ele é belo, adorai-o, ajoelhai-vos diante dele, como ele cheira bem o vosso Cristo. Chegou então o domingo de manhã e um padre católico conhecido meu foi algemado e posto na sujeira de uma cela com cem prisioneiros e deram-lhe dois pratos, um com excrementos e outro com urina e ele foi obrigado a dizer à Santa Missa sobre estes elementos. E ele assim o fez. Obviamente, estava sobre tortura, não é, pessoal? Bom, Wurbrand perguntou ao padre como ele podia consentir em cometer tal sacrilégio. O padre católico estava meio fora de si, recordou Wurbrand, e implorou a ele que tivesse misericórdia. Todos os outros prisioneiros foram espancados até aceitar esta comunhão profana, enquanto os guardas comunistas os ridicularizavam. Bom, pessoal, evidentemente, esse mesmo tratamento não era dispensado a todos os encarcerados de Piteste. Havia gente tratada de forma ainda pior. Mas o que falamos até aqui é o suficiente para ilustrar o que tem de enfrentar a igreja nos países onde penetrou o socialismo, seja por vias democráticas, seja por vias revolucionárias. O que a mídia internacional, pessoal, anuncia não é nenhum por cento do que as vítimas do comunismo realmente enfrentam no silêncio dos cárceres e no frio das celas do regime. Olha, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você é uma pessoa muito importante para mim, pois me ajuda a difundir o meu trabalho e também no engajamento deste canal. Se você gostou desta aula de hoje, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e postando comentários para que esse vídeo ganhe relevância nesta plataforma do YouTube. Pessoal, eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Um cordial abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho